Dia 24 de agosto é comemorado o dia da infância. Ao contrário do dia das crianças, esse dia tem o propósito de refletir sobre todos os direitos que as crianças devem ter. E você, qual a principal lembrança da sua infância que você tem? Brincava muito de pega-pega, brincava de boneca. Era tipo de roda, ciranda. Era brincadeira que a gente gostava de brincar, não tem porquê. Na minha infância. A minha lembrança é quando a gente ficava na porta de casa brincando, que podia brincar à vontade, não tinha perigo, não tinha preocupação. Os pais só chamavam para almoçar, ficavam o dia todinho brincando na porta de casa e ir para a escola. Você acha que as crianças de hoje em dia têm a mesma infância que as de antigamente? Não, não tem. Eu acho que antigamente a gente se divertia muito mais, interagia mais com outras crianças. Hoje em dia as crianças ficam mais em casa, no videogame, em tablet, assistindo televisão. Quase não interagia com outras crianças. Só porque eu fico muito no tablet. E você, gosta de brincar de quê? Gosto de brincar de futebol. Ah, nós fazíamos uma cidadezinha pequenininha no quintal de casa, eu e meus irmãos. Brincava de carrinho, fazia essas coisas. É legal. Ser criança é brincar e ser feliz. É sorrir e estudar. É amar e ser amado. É felicidade e alegria. É o futuro no presente. Apesar disto, ainda temos no Brasil e no mundo muitas crianças que ainda não têm escola e atendimento médico apropriado. Por isso, esse dia foi criado para que possamos refletir sobre a situação dessas crianças e colaborar de alguma forma para que essa condição seja revertida. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, toda criança tem o direito de alimentação, educação, saúde, lazer, liberdade e ambiente familiar e da sociedade. Também devem ser protegidas da discriminação, exploração, violência e negligência. Muitos afirmam ser um bom dia para fazer uma ação que mude, pelo menos um pouco, a realidade de quem precisa. Existem aqueles que participam de projetos sociais, a quem faça doação de agasalhos, livros, brinquedos ou simplesmente um pouco do seu tempo.